E aí, suave? De boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o CSS, a parte visual, do nosso PlayerScores. A gente criou o componente PlayerScores, que recebe como parâmetro os valores, possíveis valores 0, 1, 2 e 3. E se receber 0, a gente não vai preencher nenhum filho ali, se preencher como 1, aí 1 fica verdinho, 1 quadradinho e assim vai indo. Se você não viu ainda, você vai ver agora que eu vou te mostrar aqui na parte visual, se liga só. Olha que interessante aqui, no nosso Figma, deixa eu voltar aqui no projeto, a gente tem aqui as bolinhas, vai ficar ou cinza assim, se não receber nada de parâmetro ou desse jeito. Mas a gente tem que criar o componente ainda, a gente não criou nenhum quadrado aqui, nenhum retângulo, vamos dizer assim. Então eu tenho que criar um retângulo dessa dimensão, então eu vou pegar a primeira dimensão, é de 50 de largura por 20 de altura. Vamos fazer isso, vamos voltar aí no nosso Visual Studio Code. Ah, até um pouco antes, né, eu coloquei o meu PlayerScore aqui, eu não tenho nem o CSS, então eu tenho que criar o CSS, ó, seguindo esse padrão de styles. Então eu vou criar aqui, ó, styles.css, vou dar um Enter. E também aqui eu tenho que criar uma classe, né, vou colocar a nossa classe aqui marota, do nosso componente. Opa, foi sem querer aqui, desculpa. Opa, de novo, sem querer. Opa, agora foi. Foi legal, segurei a moção aqui. Player-score. Nossa, eu tô sofrendo muito, eu tô usando o Mac, e aí pra gravar, pra gravar, pra gravar as lives, e pra gravar eu tô usando o Linux, não, assim, ó. Então o teclado tá me deixando doidão. E aqui são os pontos, Pointer. Então eu vou deixar assim, né. Vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V aqui da preguiça, né. Podia ter feito assim também, ó, olha que legal. Vou dar um Ctrl-X aqui, ó, só pra eu te mostrar, ó. Se eu fosse um pouquinho mais esperto, eu podia ter feito dessa maneira, ó. Mas eu vacilei, ó. Tava desse jeito, né. Podia ter chegado aqui, ó, selecionado. Dá Ctrl-D, Ctrl-D. E aí andar, escrever, ó. Class. Igual. Abre aspas, fecha aspas. Escrever o nosso Pointer aqui, ó. Dentro das aspas, ia ser muito mais feliz. Agora eu volto no Styles. E aqui dentro do Styles a gente vai ter o ponto. Player. Score. Primeira coisa que eu quero fazer é aquela largura e aquela altura, né. Player traço score. Abre o bigode, fecha o bigode. E aqui dentro eu vou definir que a altura é 50, certo? A largura, perdão, é 50. Mais a altura que era 20, se eu não me engano. Era essa a estrutura que a gente tinha. Eu já vou colocar o background aqui também. Background traço color. Dois pontos. Eu acho que a gente tem os colors aqui. Vou dar um Ctrl-P, vou escrever colors. E a gente tem as variáveis aqui, ó. Provavelmente é esse floor white. Então eu vou copiar esse floor white. Vou voltar ali no nosso Style CSS. Var, abre parênteses, fecha parênteses. Ponto e vírgula. E vou colar aqui, ó. Color, floor white. Feliz, né? Feliz, bem feliz, saltitante. Então esse que é o rolê. Voltar ali na nossa parte visual. Já tá funcionando, será? Ó, não funcionou nada. Deselegante. Por que que não funcionou? Eu esqueci de importar o CSS aqui, ó. Então import, entre aspas. A gente põe um ponto e vírgula. E escreve aqui ponto barra styles. Opa, ponto barra styles. É isso, né? Styles.css. Acho que é desse jeito. Deixa eu só dar uma conferida. É isso mesmo, ó. Ah, a gente tá usando aspas duplas, né? Então vou continuar usando aspas duplas aqui. Pra não usar nosso rolê. Deixa eu colocar aqui aspas duplas, né? Felicidade. E aspas duplas aqui também. E tem duas aqui, né? Apaguei. Agora sim. Será que vai funcionar? Elegante, ó. Funcionou lá, tá vendo? O quadrado tá aqui, ó. Tem todo o texto ali que a gente vai remover. Esses textos. Um, dois e três, né? Só foi pra marcar o conteúdo. A gente tem que remover de alguma forma usando o CSS. Mas já tá resolvida essa parte aqui. É isso que eu queria mesmo. E aqui dentro, a gente tem dentro do nosso player. Ah, a gente já pode usar aqui. Deixa eu ver como eu tô usando o CSS, maroto. Tem algum filho aqui? Deixa eu ver aqui no bit.js. Porque a gente tá usando o bit, né? Tá, tá usando o bit. Ou não? Ah, tá usando o bit.js. Ixi, cadê os bagulhos aqui de configuração do bit.js? Eita. A gente não tá usando? Eu achei que a gente... Tá usando, tá usando sim. Tá usando o bit.js. Deixa eu ver se tá aqui dentro. Acho que tá aqui dentro. A gente lá pra que tinha. Um bit.pig. Acho que a gente não criou ainda. Por isso que não tem. Ah, é. A gente não criou nada aqui. Tá muito padrãozinho. É verdade. A gente tem que criar aqui mais uma paradinha. Eu não cheguei a criar. Criarei, criarei. Criarei. Por enquanto, deixa assim. Na felicidade. Que depois eu mostro. É legal que eu vou ter um problema aqui. O que eu quero mostrar pra vocês. Que eu tô aqui na ambição pra mostrar, né? Então, eu fiquei pensando aqui. Que eu nem falei. Tem um esquema agora. No CSS. Que você já pode, por exemplo, ó. Esse tipo de seletor. Aí já fica pro futuro. Pra você ficar na expectativa. A gente quer definir o pointer ali, né? Os quadradinhos do pointer. Então, a gente tem três quadrados aqui dentro. Né? Essa é a ideia. Então, nesses três quadrados, eu quero definir a cor pra ele. Pra todos eles. Então, background. Traço color. Dois pontos. Aí eu vou te mostrar o benefício, né? Deixa eu pegar primeiro a cor cinza ali. Vamos ver se a gente já tem. Ó. A gente não tem a cor cinza ainda. Eu já te explico. E fica aí na expectativa que eu vou te explicar o que eu quero mostrar no futuro pra você. Vamos pegar essa cor aqui marota. Esse é o old silver. Deixa eu pegar o old silver aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó. Clicar aqui fora e clicar no old silver. Deixa eu pegar essa cor. Perfeito. Voltar ali no nosso settings. Então, aqui a gente tem settings que é a parte do color. Um traço, traço. Opa. Traço, traço, color. Traço. Old silver. Dois pontos. E vou dar um ctrl V. Só faltou a lasanha aqui no começo. A cerquilha. O jogo da velha. Como você quiser chamar. Ponto e vírgula. Agora sim. A gente tem essa cor. A gente pode usar ela. Var. E a gente usa aqui, ó. Traço, traço. Color, traço. Old silver. Pronto. Só não pode esquecer o ponto e vírgula para manter o nosso toque. E está definida a cor. Agora eu vou te explicar o que eu estava pensando e não está pronto ainda. Ficou todos os quadrados, né? Os três quadrados. Aí acabou preenchendo a cor de fundo que está atrás. Agora a gente já arruma aí com o display flight. Qual que é o rolê que está tendo aqui de treta, ó? Você pode fazer dessa maneira hoje com CSS. Você pode pegar tudo isso daqui para não ter que ficar repetindo, ó. A gente está repetindo o player aqui, né? Vou deixar até aqui embaixo. Você pode jogar aqui dentro. E aí não é necessário repetir o player. E você troca o player por cifrão. Isso aqui é chamado de Nesting CSS. É uma funcionalidade que já tem como você usar com o Post CSS, que é uma ferramenta que já vem configurada no Bit.js. O que ele faz? Essa funcionalidade do Nesting CSS, ela ainda não funciona nos navegadores. Mas ela já existe, já está especificada, já está escrito o documento de como deve funcionar. Então o que acaba acontecendo é essa ferramenta chamada Post CSS que a gente vai configurar nos próximos vídeos. Ela pega exatamente esse caso, né? Pô, eu tenho aqui um elemento, um componentezinho maroto que eu tenho que pegar ele e quero fazer essa seleção do jeito que está aqui, né? Dessa forma. Só que no navegador não dá suporte. Então o Post CSS, essa ferramenta, você fala para ela, ó, eu quero usar essa funcionalidade. E aí o que ela vai fazer é ver o que você colocou e fazer com que funcione no navegador antigo. Então ele lê o seu código que está sendo escrito da forma nova, que é a forma proposta, e entrega um código antigo, na verdade, no final da ponta, beleza? O que vai para o navegador é o código antigo, mas o que você escreve é um código novo. Então é uma ferramenta que faz o meio do caminho para você, para você usar coisas elegantes, beleza? E aí com o VJS que a gente está usando, fica muito fácil de configurar o Post, o Post CSS, mas vai ficar no próximo vídeo. Então vai ficar aí já de curiosidade para você. Colocar aqui o bigode, fechar o bigode, mas assim funciona, né? Funciona legal, mas com esse outro jeito é mais interessante. Agora o que a gente tem que fazer é deixar um do ladinho do outro, né? Então a primeira coisa aqui, vamos olhar o nosso layout, acho que tem um padding aqui aí em volta, né? Não sei de quanto que é, e tem essa borda também, né? Deixa eu ver quanto que é o padding aqui. Tem a borda primeiro, vamos resolver a borda, acho que é a borda de 2px, pelo que eu vi ali, border, e o respira de 1px, border de 2px, solid, var, abre parênteses, fecha parênteses, eu não lembro qual que é a cor rosa ali, então eu vou pegar aqui no colors, vou pegar aqui, essa daqui, ó, vou já dar um ctrl C que vai mais rápido, e dar um ctrl V aqui na felicidade. Então o color Power Rose, então a gente tem a Power Rose aqui na felicidade, 2px, vamos ver se funcionou, volta no navegador, ó, tá ali, bonitinho, de forma elegante. E a gente tem um respiro, né? Respiro interno. Então a gente tem um padding aqui, de 1px, que a gente tem que colocar. A parte interessante de todo esse comportamento que a gente tá fazendo, é que ele vai aumentar o tamanho da caixa, né? Porque a borda e o padding fazem com que a caixa aumente, a gente não quer, a gente quer manter essa largura e essa altura. E pra não acontecer isso, ó, só vou mostrar pra você, o tamanho real desse componente na tela não é mais de 50, né? Ó, que interessante. Ó, tá 56 e 26, não sei se você consegue ver quando eu paro o mouse em cima, mas também aparece aqui, ó, no layout. Cadê? Aqui embaixo, ó. 56 por 26, tá vendo? Teria que ser 50 por 20. Esses números a mais é porque a gente adicionou o padding. Padding do lado direito, padding do lado esquerdo de 3, né? E depois, de 3 não, a borda, perdão. Borda do lado direito, borda do lado esquerdo de 2, mais o padding de 1 de cada lado também. Aí aumentou a largura. E na altura aconteceu a mesma coisa. Pra não acontecer isso, manter o valor que a gente definiu na largura e na altura, a gente muda o box sizing. Então a gente muda o box sizing e coloca aqui, ó, como border box. Então o que vai acontecer? A borda vai fazer parte da caixa, da borda pra dentro. Então o que vai definir o tamanho agora é a partir da borda. Então o valor que a gente definiu em width é a partir da borda. E aí se a gente voltar no navegador, ó, 50 e 20. Então a gente mantém o valor exato ali esperado. Isso é bem legal. Isso dá um suporte bem interessante. Bem interessante mesmo. E agora a gente pode voltar aqui. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar um esqueminha pra esconder esses textos, né? Não quero ter esses textos aqui. Aí tem uma motreta que a gente faz, que é isso aqui, ó. Text, traço, indent. Text, traço, indent, e a gente joga o texto pra fora com menos 999, 9px. Então o robinho aí que tem funciona muito bem. Ó, o texto sumiu. Esse texto aqui negativo, ó, só pra te mostrar, ele empurra o texto pro lado esquerdo. Tá vendo? Eu tô empurrando o texto pro lado esquerdo ali na caixa. Se eu selecionar aqui, eu consigo ver, ó, as coisas saindo ali pro lado esquerdo. Só que eu jogo muito pra fora, aí sai fora da tela. Aí uma outra segurança que a gente pode fazer é isso aqui, ó. Overflow, e a gente usar o Hidden, né? O que a gente tá falando? Tudo que vazar a caixa não mostra. É porque por padrão mostra. E você viu o texto sumindo ali? O texto vai sumindo aos pouquinhos. Aí se você coloca essa propriedade, já era. Ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Vai sumindo, ó. Deixa eu voltar pro 9. O que tá fora da caixa tá sendo escondido, ó. Então selecionar aqui de novamente. Clicar aqui. Deixa eu selecionar ali uma LI. Selecionado, ó. Vou diminuindo aqui, ó. Ó lá, tá sumindo e não tá mostrando. Aí você tem mais uma segurança, né? Então a gente pode chegar aqui, ó. Ó, ó, ó. É uma técnica bastante usada. Então agora a gente não tem mais o texto, né? Exibindo na tela. Mas a gente tem o texto pra quem não consegue enxergar. Pra quem não é vidente. Essa pessoa vai conseguir enxergar de boa. Agora o que a gente tem que mudar aqui é deixar uma caixa do lado da outra, né? Que essas caixas tão uma debaixo da outra. E a gente quer chegar nesse layout aqui, ó. Quer deixar um do ladinho do outro. Pra fazer isso, a gente vai usar aqui o display. Flex, pra ser mais fácil, né? E a gente quer um espacinho entre cada um dos elementos. Então a gente usa um gap de um px. É exatamente um pixo que a gente quer colocar entre os elementos. A gente volta no navegador, ó. E não foi. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Tá tudo pequenininho. Aconteceu com a nossa caixa. Deixa eu ver se eu vacilei alguma coisinha. Gap display flex. É, o display flex tá dando uma zoada. Esquisito. Diferenciado. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem largura nenhum deles. Ah, porque não tem texto, né? Não tem conteúdo. Trolei, trolei mesmo. Deixa eu ver aqui. Só se eu colocar um idf, eu acho que já vai funcionar legal. Deixa eu ver aqui. Sem. Sem não, né? Eu posso colocar assim, ó. 33% pra ser metade da metade. Ó lá, já funcionou. A metade da metade da metade, né? Três partes, né? E aí já funcionou legal. Eu não tinha uma largura definida. E aí pronto, ó. A gente tem o comportamento ali que a gente queria, né? Que é esse comportamento daqui. Então a gente conseguiu o comportamento visual. O que a gente não fez ainda, ainda. Não fez ainda, ainda, ainda. Deu um eco aqui. O que a gente precisa fazer mesmo é o seguinte. Pintar as cores conforme a gente recebe o parâmetro. E se a gente olhar aqui, ó. A gente tem o parâmetro. Então a gente passa pelo data points. Então o data points vai receber um valor. Eu consigo pegar esse valor pelo CSS. E aí eu consigo definir qual que eu quero deixar pintado ou qual eu quero deixar não pintado. Vou mostrar aqui pra você, ó. Se liga só que eu acho que eu não te mostrei. Então a gente tem aqui, ó. O data points, né? Então a gente tem os pontos aqui na malandragem. E a gente precisa definir em cima desse points que vai ser passado aqui no CSS. E eu consigo acessar o data points especificamente. Então eu consigo acessar esse número. Mas aí vem uma treta, né? Pô, tem que acessar esse número e de alguma forma tem que preencher aqui um ou outro, né? Isso aqui já não vai ser tão elegante, tão fácil de fazer. Vou deixar esse próximo vídeo pra não ficar longo. Já vi que vai dar um trabalhinho, hein? Eu acho que a gente vai fazer de um jeito diferente. Acho que a gente vai abordar essa missão. Senão o CSS vai ficar muito repetitivo. Tipo, eu vou ter que ficar, tipo... Se for, ó. Eu vou ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Ponto player. Só pra te mostrar. Vou fazer... Eu vou fazer assim e depois eu passo de um jeito mais elegante, ó. Aí eu mostro a dor aí. Dá pra fazer do jeitinho mais elegante. E a gente consegue pegar aqui, ó. A props. Então a gente consegue fazer isso aqui, ó. Data, traço. A gente consegue selecionar, né? Por uma propriedade. Data, traço, points. É igual... Quando for igual a 1, eu quero preencher o primeiro, certo? Eu quero preencher o primeiro pointer. Só o primeiro. Então eu venho aqui, ó. Sinal de maior. Ponto pointer. Certo? Acho que aqui tem que ser um aspas, se eu não me engano. Beleza? Eu esqueci. Mas acho que tem que ser com aspas aqui, ó. Aí você vem aqui, abre o bigode, seu bigode. E já olha lá na MDN pra dar aquela conferida. E aqui o que a gente tem que fazer, né? O player score vai ter que ser pintado na cor verde. Eu já tenho a cor verde. Player. Eu já mostro como que a gente vai pintar. Opa, deixa eu pegar a cor verde lá no nosso layout. Tá aqui. Opa. Segurei a barra de espaço. Clico e arrasco o lado. Seleciono aqui a cor verde, ó. Até chegar. Mains. Então aqui no Mains. Vou clicar no Mains. Pegar o excesso decimal do Mains e adicionar. Traço, traço. Opa, traço, traço. Color. Traço, Mains. Opa, Mains. Acho que se escreve assim. Dois pontos, já dou uma conferida ali. Só não pode esquecer a lasanha ou o cifrão aqui no começo, né? Ponto e vírgula. Salvou. Volta lá no navegador, ó. É assim mesmo. Isso. Suave. Tá feliz. E aqui no nosso player score, a gente teria que colocar essa cor. Então, color. Vai que grau de color, né? BGC. A gente pode escrever aqui como BGC. Apagar essa cor aqui. Escrever o var. Escrever assim, ó. Traço, traço, color. Traço. Mains. Só isso aqui já definiria a cor. Só que o problema aqui é que a gente vai definir a cor para todos os pointers, né? Então, todo pointer vai ficar verde, ó. Essa que é a parte ruim, você viu? Tipo, se tem um, que é o caso do primeiro e do segundo aqui, que só tem um ponto, deveria ser preenchido o primeiro, não todos. Aí, dá para a gente fazer isso. Tá? Aí, a gente faz isso aqui, ó. Dois pontos. Beleza? NTA. Tem várias formas. Aqui, nesse caso, a gente pode até colocar isso aqui, ó. First Filed. É até mais simples. Aí, ele já imprime o primeiro, tá vendo? Se fosse o primeiro e o segundo, aí a gente pode usar o NTH. Ó. Vou mostrar aqui. Ou resolvendo o CSS, depois eu resolvo pelo JavaScript. Vocês pedirem nos comentários. Aí, eu resolvo no JavaScript. Eu falo assim, Marco, resolve pelo JavaScript, resolvo também. Aí, dá para resolver aqui, ó. NTH. Traço. Child. Abra, fecha parênteses. E aqui, a gente coloca entre aspas. Entre aspas, nada. Aí, funciona assim. Aqui, a equação da reta. Legal, né? Mandei um da hora aí. Mas, qual que é o rolê que a gente tem? A gente tem um multiplicador. O nome multiplicador. Eu vou chamar de A. N. Beleza? Então, A multiplica N. N é um contador. Que começa em zero. Então, vai zero. 1, 2, 3, 4. Ele vai acrescentando isso. E o mais B, que roda apenas o primeiro ciclo. Dessa operaçãozinha. Beleza? Então, a gente quer, a partir... A gente quer ir até o segundo, né? Até o 2, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, eu tenho que sair do... Tem que dar o 1 e o 2. Beleza? É isso que a gente tem que fazer, na verdade. Se eu quero o 2, eu só quero o 1 e o 2. Eu acho que eu posso fazer assim, ó. N mais... 1. Deixa eu ver isso aqui. Isso vai funcionar. N mais 1. Beleza? N mais 2. Funcionou. É isso que eu queria. Até vendo que está imprimindo do lado esquerdo aqui, ó. Estava mostrando ali, mas estava imprimindo do lado esquerdo, ó. Eu quero imprimir só o 2. Só que aí tem uma outra tretinha, está vendo, ó. Eu tenho o 1 e o 2, só que está do lado ao contrário. Eu queria que fosse ao contrário os pontos aqui sendo impressos, né? Eu queria que a impressão ficasse da esquerda para a direita. Aí o que... Esse é um dos jeitos que dá para fazer, né? Aí dá para você vir aqui, ó. Nesse caso... Por isso que eu estou falando que dá muito trabalho. Deve ter outra forma de fazer. Estou pensando aqui do jeito mais rápido. Estou vendo já... Estou pensando no futuro para ver se tem outro esquema. Você pode ir aqui, flex, direction, e aí você inverter. Está em row, aí você põe em row, reverse. Aí vai ser impresso 1 e 2, está vendo? Visualmente. Bonitinho. Então, dá para fazer desse jeito. Ele é para fazer com uma equaçãozinha. Deixa eu ver. Acho que não. Porque aí você preenche o N. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Tá. É isso que ele está fazendo. Então, ele está somando aqui e está funcionando. Não sei se tem outro jeito para resolver, não. Não sei dizer. Mas está bem, ó. A gente vai ficar replicando muito CSS. E aí, para o caso de 3, né? A gente pode pegar esse caso aqui. E fazer com o 3 também, ó. Aí o 3 é a mesma coisa. Joga o 3 aqui. Joga o 3 aqui. E joga o 3 aqui, ó. Aí o 3, na verdade, é só pintar todos, né? Nem precisaria de tudo aqui, ó. É. O 3, na verdade. Se veio o 3, não precisa reverter. Vai ter mais simples. Só precisaria reverter ali no primeiro. Se veio o 3, pinta tudo. Então, pinta tudo. E está sucesso. Então, 1, 2 e 3. E o normal não vai pintar nada. Porque qualquer outro valor, ele não vai pintar nada. Vou usar o valor diferente disso, ó. Então, aqui, ó. 1 e 2. 1, né? Agora vamos testar no caso 3. No caso 3, seria chegar aqui no player. E passar aqui no points. Opa, no player não. Perdão. No nosso... Cadê? No nosso object aqui. E a gente tem o score. Aqui no nosso score, em vez de passar 1 e 2, né? A gente passa 3. Passar 3 aqui para o segundo player. Olha lá. Não funcionou. Então, funciona para 1. Funciona para 2. E funciona para 3. Salvei? Não, salvei. E funciona para 3. Beleza? E eu acho que dá para fazer de uma forma mais elegante, mais feliz, usando o JavaScript. Teria que testar para fazer. Mas aí, se você quiser, eu faço também. Coloca nos comentários. Ou faz o comentário à galera que está aqui na Twitch. Está parecendo que eu posso fazer um vídeo mostrando como a gente poderia resolver isso no JavaScript. E dá para resolver também do lado do JavaScript. Girar o componente já pintado, o componente não pintado. Tem várias formas sempre de resolver as coisas. E provavelmente no CSS existem outras formas de resolver também. Essa que é a parte legal. Mas é isso que eu queria mostrar para você. Beleza? Acho que é só. É isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comitar. Bora lá comitar na malandrade. Tem que fazer aquele commit feliz. Vou voltar aqui. Dar um git status. Git add. Menos i. Vou dar um enter. E aí... Ah, nem preciso do menos i. Estou viajando. Deixa eu tirar aqui de novo. Eu vou comitar tudo de uma vez. É, eu vou comitar tudo de uma vez. Só aquele pack de locket que não tem, não. Aquele pack de locket não é para ser comitado, não. Tudo menos o pack de locket, na verdade. Então, eu vou dar um git add menos i aqui mesmo. Depois eu volto esse pack de locket para o lugar dele. Então, o 2, o 3. Opa, viajei. Vou dar de novo aqui o menos i. Eu vou fazer um update. Fazer um update do 2, do 3, do 4. É isso. E vou adicionar um novo, né? Que eu criei uma coisa nova. É esse 1 aqui, que é o score. Pronto. Então, eu vou dar um enter. E eu vou dar um enter. Vou dar um k e o enter. Pronto. Git status. Sem adicionar o nosso pack de locket. Porque eu não sei o que eu fiz aí. Eu vou dar uma verificada por que está com o pack de locket. Agora, eu posso dar o git commit. Na felicidade mesmo. Dou um enter aqui. E aviso aqui que a gente terminou a parte de UI, né? Então, o que a gente fez foi... Create. Styles. Of the... Qual que foi o que a gente criou? Players. E score. Elegante. No nosso componente, player scores. Componente. Pronto. Vou dar um enter. Vou colocar aqui cifrão. Jogo da velha. Perfeito. Cifrão jogo da velha foi zoeira, né? O nosso jogo da velha. Não tem nenhum... Coloquei nenhum cifrão. Coloquei jogo da velha. Dei uma bugada mentalmente. Me desculpa. Git status. E git push. Para enviar para o repositório remoto. E já está funcionando lá. Já está lá no nosso GitHub. Aí. Bem interessante. Ficou bem legal. Uma solução ali rapidinha. Mas ficou elegante. Eu gostei. Achei chavoso. É isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Sempre dá aquela pedida legal aí. Para você se inscrever no canal. Compartilhar com os amiguinhos. Com os amiguinhas. E é isso aí na felicidade. Beleza? Até uma próxima. Falou. Abração.